Nosso boa noite a todos, nossos cumprimentos também a todos que nos assistem pela internet, pela web tv. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre aquela que dizem uns é a última que morre, né? Será que a esperança é a última que morre? Porque, às vezes, nós perdemos a esperança. E vocês já pensaram, pessoal, na palavra desespero? Quando nós perdemos a esperança, nós entramos em desespero. Ficamos sem esperança. Nem sempre nós pensamos do quanto a esperança é importante na nossa vida. Se não tivermos esperança, nós não nos movimentaremos para nada. Vocês conhecem o símbolo da esperança, pessoal? Sabem qual é? O símbolo cristão da esperança é a âncora. Vejam só que interessante. Para os marinheiros, a âncora é o último refúgio. É a última esperança na tempestade. Lançam as âncoras e esperam que a âncora possa firmá-los e que eles possam sobreviver à tempestade. Que interessante esta representação, né? Então, a esperança, o que é? Esperança é essa firmeza. Essa certeza de que há uma luz no final do túnel. Que há um objetivo ao qual nós queremos alcançar. Precisamos ter esperança. Precisamos lembrar dessa firmeza, da âncora em nossa vida. Mas nem sempre é fácil ser tão firme assim, né? Vocês também acham? Porque muitas vezes nós nos desesperamos. Perdemos a esperança. Nem sempre nós conseguimos manter aquele entusiasmo. Nem sempre nós conseguimos manter a vontade firme de uma reação quando estamos enfrentando um problema. Nos sentimos tristes. Na verdade, nós nos sentimos meio que perdidos. Muitos de nós estamos na casa espírita estudando estes conhecimentos importantes que a doutrina nos traz. E nos falam de lei de causa e efeito, ação e reação. Nos falam da lei de justiça. E mesmo conhecendo tudo isso, nós acabamos ficando sem esperança. Começamos a pensar. Mas quantos resgates nós temos a fazer então? Não é verdade? Quanto mal será? Foi cometido por mim? Quantos atos afastados das virtudes? E quanta reação será que eu tenho que sofrer? Mesmo com o conhecimento, nós nos sentimos sem esperança. Nos vemos perdidos, é o termo, perante a vida e todos os seus meandros. Nos sentimos sozinhos. Sem esperança. Nós nos sentimos sozinhos, abandonados, sem reação, meio perdidos. Por quê? Nos sentimos perdidos porque perdemos a conexão com a nossa realidade essencial. Qual é a nossa realidade essencial? Somos espíritos. Mas mais do que isso, quando que nós nos sentimos sozinhos e desesperados em nossos afazeres? Quando não temos a quem recorrer? Quando não temos com quem dividir? Quando não temos objetivos e não temos com quem partilhar? Desanimamos. E frente a vida espiritual, mesmo crendo, muitas vezes desesperamos porque não lembramos que não estamos sozinhos. Não lembramos que não estamos sem planos para esta caminhada. Não lembramos que cada prova de nossa vida, cada expiação foi traçada, planejada por nós na erraticidade antes de reencarnarmos. Então, quando chega aquela dificuldade profunda, muitas vezes, aquilo nos pega meio que de surpresa e pensamos, meu Deus, como isso está acontecendo? Foi programado. Foi planejado por nós na espiritualidade. Todos os detalhes, todas as situações significativas da nossa vida foram planejadas por nós na erraticidade. O que sai deste planejamento são os detalhes, são as minúcias, são alguns efeitos de atitudes minhas não programadas. E tudo isso está sob a supervisão de amigos muito queridos. E nós nos desesperamos porque esquecemos disso. Nos sentimos sozinhos aqui na Terra. Pensamos, ninguém conhece essa dor que eu estou sentindo, eu não posso partilhá-la com ninguém. Engano nosso. Legiões de amigos espirituais conhecem profundamente a nossa dor. Conhecem profundamente o nosso sentimento e estão lá, anotando na planilha. Temos agora a prova tal, como é que fulano está se saindo? Está acompanhando. E dirigindo ainda mais de perto esta legião de amigos espirituais, de espíritos familiares, está o nosso espírito protetor, que olha por nós e conhece todo este planejamento. Ele está lá, verificando como estamos nos saindo nas provas. Se nós tivéssemos o hábito de pensar desta forma, de compartilhar as nossas dores, com esta equipe de amigos que está no alto, ao nos observar, a nos dar conforto, esperança, nós não nos sentiríamos tão sozinhos e tão desesperados no nosso dia a dia. Nós traçamos este planejamento e muitas vezes, durante o sono, entramos num estado de emancipação da alma, e vamos fazer esta avaliação do nosso desempenho frente à vida, junto com nossos protetores. Se não fazemos ainda isso, esta avaliação, podemos nos programar para que isso possa acontecer, para que possamos ter a lucidez necessária para no momento do repouso do corpo, em espírito possamos ter a lucidez necessária para este planejamento, para esta revisão de metas. Vamos procurar lembrar mais destes amigos que estão conosco e partilham todas as nossas provas. Vamos elevar o nosso pensamento para entrar em sintonia com estas vibrações de esperança, com o Espírito protetor, este amigo que nos fala, o coração. O trecho de O Livro dos Espíritos, que é belíssimo, fala sobre este nosso amigo protetor especial. O trecho nos diz assim, Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da bruta montanha do bem? Mais dedicados e sinceros amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Desempenham bela, porém penosa missão. Penosa missão é essa de nos orientar, né? Sim, onde quer que estejais, estão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estais separados destes amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando fluxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. Este trecho finaliza dizendo, Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanta esperança! Nós podemos aurir nestas palavras, nesta realidade destes amigos que estão conosco, com os quais nós temos uma meta traçada, não esqueçamos disso. Só que nós invertemos um pouquinho as coisas, né? Nós tomamos a nossa vida aqui na Terra como a nossa principal estrada. Esquecemos que aqui é a escola. Aqui é a oficina. Aqui é o lugar das provas e das expiações. No lugar de realizar as metas com as quais traçamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Carreguemos esta esperança conosco e saibamos abrir os espaços para estas sintonias. Porque na hora das provas, no momento das dificuldades, nós, muitas vezes, nos sentimos tão machucados que não conseguimos mudar a sintonia. Estamos fracos ao ponto de não conseguirmos elevar o nosso pensamento para sentir estas presenças junto conosco. E é aí que temos que buscar ferramentas. Vamos procurar uma leitura edificante. Vamos procurar uma música suave que nos acalme, que nos tire aquele pensamento de desesperança, de desespero, de tristeza, de infelicidade. A esperança não morre. No site Momento Espírita, há uma história que conta que, numa certa manhã, em um asilo, mais uma nova hóspede havia chegado. A hóspede chegou calada, sentou-se numa cadeira de rodas e mergulhou em lágrimas. O semblante traduzia a desesperança, a mágoa pelo abandono que estava sendo vítima. Notava que a única intenção daquela senhora era aguardar a morte. Parecia que tudo à volta dela já havia morrido da mesma forma. Foi então que um jovem, que costumava visitar aquele local com regularidade, se aproximou da idosa, tentou conversar, mas ela se mantinha calada. Num protesto mudo de rejeição aos homens que a haviam deixado ali naquele local. Longos suspiros escapavam do seu peito e as lágrimas molhavam silenciosas, rolavam pelo seu rosto. O rapaz, determinado, brincou, perguntou, insistiu e ela não conseguiu resistir. Sorriu, acabou por contar a ele a sua triste história. Ela havia sido uma mulher muito rica. Com o marido, administrava sete fazendas. Com a morte dele, o esposo, ela assumiu os compromissos, ao mesmo tempo que cuidava da única filha que o casal tinha. Quando a filha se casou, estranhamente, foi se afastando da mãe. Mas começou, estranhamente também, a se interessar pelos negócios. Depois veio a vez do genro, se aproximando, as tarefas foram sendo divididas, os esforços somados. Ela pensava que, como tudo um dia, de fato deveria ficar para a filha, para os netos. Talvez ela, na velhice, pensava, pudesse realizar algumas viagens que o tempo nunca havia lhe permitido fazer. E aos 72 anos, por insistência da filha, acabou lhe passando uma procuração concedendo-lhe amplos poderes. Foi o seu ver. Em plena posse de tudo, o que um dia seria seu por direito, a filha se aliou ao marido e, em doloroso processo, conseguiu que a mãe fosse declarada incapaz. Por fim, colocaram, então, ela naquele asilo, sem recursos. não era para morrer de desgosto, falava a senhora. E o jovem, buscando ajudar e reconhecendo nela, na senhora, os valores da liderança, da capacidade de trabalho, falou o quanto ela poderia enriquecer outras vidas com tanta capacidade, com tanta bagagem que tinha. Ela era uma pessoa com experiência administrativa. Por que não se dispor ao trabalho naquela instituição, talvez, auxiliando o serviço dos voluntários, dos funcionários? Por que não reunir todos aqueles idosos, companheiros seus, sem esperança e falar a eles um pouquinho sobre a terra, sobre os grãos, sobre a produção, sobre o gado, sobre as semeaduras? Todos esses trabalhos que ela conhecia muito bem. Afinal, muitos daqueles companheiros vinham do campo, com certeza, iam gostar de ouvir sobre o que foi a vida dela durante tanto tempo. a senhora meio que se dando conta da situação, levantou-se da cadeira de rosas e começou a agir. A sua filha, os seus familiares, enfim, lhe haviam retirado os bens materiais, arrancando dela as possibilidades dela viver como imaginava que seria o melhor para ela. Mas não podiam retirar dela as conquistas interiores. Ela tinha muitos valores e estes valores poderiam ser usados em prol de outras pessoas sem esperança. De fato, ela se ergueu, sacudiu a poeira e começou a fazer a iluminar outras vidas com a luz que ela acabou percebendo e também tinha. Por que nós falamos da história desta senhora que estava sem esperança, mas de repente a esperança começou a brotar? Porque nós esquecemos como comentamos antes, invertemos as coisas e tomamos a nossa vida material como o principal caminho de nossas vidas. E quando temos problemas com estes valores materiais, a nossa vida parece que desaba. Quando nos roubam, quando estamos em prejuízo material, deixamos o desespero, a desesperança entrar em nossa vida, mas será que estão tirando de nós os valores imperecíveis do Espírito? Não estão tirando. Estes valores jamais se perderão, continuarão conosco. Então não deixemos que nos aconteça de que quando os valores materiais estão meio que escapando por entre os nossos dedos, não deixemos que a nossa esperança se vá com eles. Não deixemos que a nossa alegria se perca quando os valores morais se extraviam. vamos ter esperança, vamos aceitar a vontade divina. Nós falávamos aqui na casa na semana passada sobre a aceitação. Quando uma situação nova se revela para nós, nossa primeira tendência é resistir e não aceitar o fato, não, não queremos perder o que tínhamos, não queremos modificar, perder os nossos luxos, perder tudo aquilo que nós conquistamos e seguimos sofrendo, sofrendo e sofrendo, querendo algo que talvez não nos pertence, porque não aceitamos, não nos permitimos largar aquela bagagem antiga, irmos atrás de coisas novas. Se uma situação é diferente, vamos abandonar então todos os recursos do passado, irmos em busca de novos recursos, o que nos infelicita não é, não são as perdas, é o sentimento de revolta que nutrimos. Então as perdas não precisam nos tirar a esperança, compreendamos, muitas destas mudanças vêm em nosso favor, se não todas, são ferramentas de crescimento que estão conosco. Então todos nós devemos, podemos ter esperança, porque afinal de contas, seja qual for a dificuldade que estamos enfrentando, temos que saber que somos espíritos imortais, não é verdade? Fomos criados para quê? Fomos criados para a felicidade, fomos criados para a perfeição, e isso é razão mais do que de sobra para termos esperança, é ou não é? É. Temos nosso pai ao nosso lado, temos essa legião de espíritos amigos ao nosso lado, podemos ter esperança, devemos ter esperança, seja qual for a dificuldade, podemos ter esperança, porque esta luz que está no final do túnel, ela nos aguarda, por mais resistentes que sejamos, nós vamos encontrá-la, e porque geralmente somos resistentes, muitas vezes é necessário a dor para nos dar aquele empurrão, para nos fazer seguir adiante, para nos movimentarmos por fim, rumo a essa perfeição para a qual fomos criados, rumo a essa felicidade que podemos e vamos encontrar, quando buscamos o conhecimento, quando estamos dispostos a receber este auxílio, quando estamos na casa espírita, sim, buscando o estudo, o crescimento, estamos caminhando a passos mais largos, estamos fortalecendo a nossa esperança, e com mais propriedade vai nos movimentar rumo a esse objetivo, para finalizar a nossa reflexão, eu gostaria de trazer para vocês uma canção muito bonita de um compositor com o qual eu tinha uma dupla isso lá pelo ano de 1995, por aí, não sou tão velho, tá pessoal, é que eu comecei cedo, viu, mas desculpa essa parte, é, essa canção é do Daniel, são esse parceiro que é um excelente compositor, e essa canção fala justamente, o título da música é nada está perdido, mas o tema central é o tema da nossa conversa, é a esperança, no momento em que eu estava colhendo materiais e refletindo sobre a nossa conversa de hoje, lembrei desta canção e gostaria que vocês conhecessem ela nesse momento. de hoje, Amém. 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 Não há muito em vão Não há muito em vão Por que tanta tristeza sem dar esperança? Pensemos nisso, né? Por que tanta tristeza sem dar esperança? Obrigado pela atenção, pessoal. Obrigado.